Oi, Luiz. Oi. Bem-vindo, pessoal. Episódio 4 de Blackout. É a série onde nossa tortura é o seu prazer. Hoje, a gente tem que preparar pra amanhã. Porque se vocês não estão cientes, estamos numa quinta hoje, né? E amanhã a gente tem a live que a gente faz toda sexta. Mas amanhã, no caso, a gente vai fazer Blackout. E a gente precisa preparar pra amanhã, porque amanhã a gente vai fazer uma casa bonita pra... Tem um Creeper lá de fora de casa. Então, Luiz, agora que a gente tem essa forja do Tinkers, a gente finalmente pode começar a fazer um equipamento que pode ser chamado ou não de decente, dependendo de quão otimista você é. Eu tenho alguns planos pra gente conseguir isso. Que é ferro, né? A gente só precisa de ferro e talvez um pouco mais de lava, mas a lava pode ser um pouco mais pra frente. Dependendo de quanto ferro a gente conseguir derreter. Um dos planos, obviamente, é descer naquela caverna que tem ali, né? Onde tem o Gionac. Eu acho que ele ainda tá lá, eu tenho quase certeza. Óbvio que ele vai tá lá, João. Ou... Porque ele não tá ali. Enfim, voltando ao que eu estava falando. Começando o episódio bem. Ou essas estruturas do Roguelike Dungeons, tem uma aqui do lado de casa. Elas normalmente tem umas barras de ferro nelas, que a gente pode derreter e transformar em ferro. O que você acha que pode ser então, Luiz? O problema... O problema lá embaixo é o Gionac, sabe? Deixa eu verificar rapidão se ele não tá lá. E tá lá. Vamos lá então, Luiz. Um bloco e três minutos. Já dá pra fazer alguma coisa, só que não é nem perto do suficiente. Mas não é possível. Vai, sai. Já tô ouvindo um zumbi. É... Ok. Vou pegar desse lado aqui que não tem nada pra aumentar cá, porque aqui é um vão. Ok, dropa. Eu não quero ir pra aí, tem um esqueleto. Esqueleto é um convite automático pra gente ir na direção oposta. Quantas barras de ferro será que dá cada uma dessas? Será que dá pra derreter isso? Pera aí. Dá pra derreter. Acho que dá. Cada uma dá três nuggets. Aham. Aqui, vamos voltar pra casa pra gente ir colocar essas barras lá? Eu não quero perder. Sinceramente, todo ferro aqui que a gente conseguir vai ser bom. Tá, João. Voltamos pra casa, vivo e com barra de ferro. Vou colocar um baúzinho aqui do lado. Pra gente poder tacar nos trens que a gente vai precisar colocar pra derreter. Ok. Estamos com dois blocos. Nossa, sabe aquele cantinho que tinha o esqueleto? Aham. Todos os mobs que eu vi estão lá. Os mobs ruins. Ah, eu tô vendo. Tá, é pra cá que eu vi, né? O zumbi aqui na frente. Aham. Eu tô vendo. Eu ia falar que você tá sem armadura, mas... Ele tem 43 de vida. Ele deu um dash em mim. Luiz, tem mais zumbi vindo. Eu tô lagando muito. Por que o meu FPS tá caindo? Tem muitos zumbis vindo. Caiu um. Corre pra uma sala e fecha a porta. Vem pra cá. Vem pra cá e fecha a porta. Eu tô lagando muito. Sim, aleatoriamente. Vou morrer. Eu acho que a gente tem que fechar as entradas. Pronto, torno. Tem um baú aqui nessa sala. Vou deixar seus itens nele. Tá bom. Os zumbis já sumiram? Eu matei eles. Aquele alça é bem estranho. Ah, e tem um spawner de zumbi aqui na frente. Aquele alça é bem estranho. Ah, e tem um spawner de zumbi aqui na frente. Dá pra derreter. Sim. Tá espalhando um bicho de lacanagem nessas... 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 Nesses fogos aqui. Vamos apagar os fogos. Vamos levantar eles. Não é que a gente tá dominando aqui? Não. Não, Luiz. Corre, corre. Ele tá atrás de mim. Um chupa-cabra. Um chupa-cabra. Bacana. Tem dois bebês zumbis agora. Ah, meu spawner tá aqui embaixo. E tem alguma coisa quebrando as tochas. Já tô chegando. Tochas. Não, já tô me sentindo em casa, hein, Blackout. E ele é mais rápido que eu. Eu tô na luz. Da próxima vez que eu morrer, eu... Em casa, eu vou fazer uma espada. Pronto. Pronto, matei os zumbis. Eu não tava conseguindo. Deixa eu bater nele. Pronto. Matei o chupa-cabra. Matei esse aqui do meio. Tem um spawner ali na frente. Eu quero tentar colocar tochas nele. Tem um peitoral de ferro. Vai valer muito ferro. Uhum. Tem um spawner ali na frente. Coloco... Ok. Tem um ponto seguro aqui, ó. Mais coisa de ferro pra gente derreter. Ah, é semente de melancia. Graças a Deus. Ok. Ok. Graças a Deus que eu consegui colocar a tempo de spawner na esquerda, a gente não ia brigar com eles. Dominamos essa parte aqui também, então, já. Nas notas da dungeon, tá falando que nessa dungeon aqui tem 91 spawners. Jesus Cristo. Ok, Liz. Eu acho que a gente já... Eu já tenho um. É, agora é descer. Ou ir pra aquele outra parte que tinha muito bicho. Acho que lá não tem dungeon. Ah, tá. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. Tem um creeper na escada. Não desce com ele aqui, não desce com ele aqui. Eu não pretendo. Eu pretendo explodir a escada. Tá, eu acho que a gente tá ficando ambicioso demais. A partezinha que a gente já pegou da dungeon já serve muito, por enquanto. Uhum. Você vai querer minerar, então? Vamos ver o que a gente consegue fazer com o material que a gente já juntou até agora. Porque eu juntei várias coisas de ferro. Hum... Se a gente pula lá, ele faz sangue? Sim, mas faz muito pouco. A melhor forma é colocar carne pudra. Pode subir. Ai... Não pensei em uma coisa. Hum... Porf... É só a gente não fazer os moldes... Normais. Vamos fazer de... Clay. Tem quatro blocos de ferro e sete ingots. Então, o que a gente precisa fazer agora, Luiz... É... Vamos fazer a picareta primeiro? A gente não tem clay, não. Tá. Eu vou lá naquele pântano. Acho que lá eu tinha um pouco. Vamos andar junto. Eu vou contigo. Vem cá. Ele já tá com meio... Meio coração. Tem pouco. Tem mais ali na frente. Tem mais ali na frente. Qual não, Reaper? Tem mais ali na frente. Qual não, Reaper? Tem mais ali na frente. Eu vou pegar umas carnes de zumbi. Vou tacar aqui. Misturar essa carne de zumbi com o ferro. Ah! É ouro. Deixa pra lá. A gente vai ter que fazer coisa de ferro, Luiz. Beleza. Deixa eu trocar uma argila aqui então. Faz o x... Faz o x da sua... Da picareta de obsidian de ferro. Tá. Vamos fazer umas coisas de pedra aqui então, Luiz. Tá. Deixa eu fazer o x da picareta aqui. Pronto. É... Que espada que a gente vai ter, Luiz? Uma normal? Eu não sei. Porque os bichos eles têm... Todos vêm com armadura. Então eu acho que a... Reaper seria boa. Mas eu não sei se vai parar agora, sabe? Então, tipo assim, a... Vou colocar a travessa das armaduras. Tipo assim, a gente tem Pig Iron. Fez? Fez Pig Iron. Aqui é um problema. Pig Iron precisa de sangue, não precisa? Aham. Tá. Então vai parar de fazer, pelo menos. Porque a coisa a gente faz um pouco da armadura de Pig Iron. Depois a gente troca ela. Faz aí as partes que a gente vai precisar pra espada. A gente taquei pedra. Qual você vai querer? Eu acho que por enquanto a melhor opção que a gente tem é uma espada normal. É tudo coisa que a gente pode... Fazer mais depois. Você vai usar essas... Espera aí. Aqui a melhor durabilidade é com cabo de madeira. Acho que tá bom. O... O cabo de... O... O cabo de... Ele tira menos 150 de durabilidade. Uia. Tenta fazer um de osso. Vê quanto... Deixa eu fazer aqui, na verdade. Eu tô com... O negócio aqui. Tô moço. Ele dá 50 de durabilidade. Vai ficar com... 361. E 7.5 de ataque. Fica muito melhor. Ok. Então o cabo de osso é o jeito de... Me passa essa picareta de novo, por favor. Toma esse cabo de osso. Só fazer uma coisa aqui na mesa rapidão. Isso custa um modificador. Não. Eu vou colocar cabo de osso em tudo. Ok. É... Machado agora. Ok. Coloca esse último ingot aqui. Aí isso fica pronto. Seleciona o ferro. Pelo amor de deus. Coloca o ferro. Seca. Ahn... Tá. Agora a gente vem aqui na toolstation. Isso. Isso e isso. Ahn... Sobrevivemos mais um Wizz. Nossa, mas esse modpack sempre me deixa tão triste. Mas já tá ótimo por hoje. Você não acha, Luiz? Uhum. Vem cá, então. Então, pessoal. A gente vai encerrar aqui por hoje. A gente... Foi um bom episódio. A gente fez algumas coisas depois de sofrer bastante, como sempre, né? Porque, né? Episódio de Blackout não dá pra ser tranquilo. Se fosse tranquilo, não seria Blackout. Mas, muito obrigado por assistirem, pessoal. Como sempre, eu vou pedir o básico. É... Se inscrevam nisso, pra vocês ficarem ao redor. Curtam o vídeo, se vocês tiverem gostado. E também atinjam o sininho, pra vocês receberem notificações todas as vezes que a gente postar. Comentem aí o que vocês acham que a gente tem que fazer. Eu espero ver vocês na live de amanhã, se vocês estiverem assistindo isso no dia do lançamento do vídeo. E... É isso. Fiquem otimistas. Tchau. Tchau.